Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das seis e meia até às sete horas da noite, sempre depois do radar. A gente trata aqui de direito do consumidor, direito de trabalho, direito de família, direito previdenciário. Vocês podem tirar todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito de qualquer um desses assuntos que nós estaremos sempre aqui para responder através dos advogados que fazem parte do programa. Vocês podem mandar perguntas pelo e-mail que é consumidorempauta, arroba tve.com.br. Podem perguntar através do nosso telefone que é o 3230 1530. Podem usar também o nosso WhatsApp que é 984516352 ou então se vocês quiserem podem usar o Facebook. A gente tem uma página lá e é só acessar a página do Consumidor em Pauta. Faça sua pergunta pela página, mande por lá que a gente recebe aqui e passa para os nossos advogados. Está bem então? Eu hoje vou falar de direito do consumidor e tenho o prazer mais uma vez de receber aqui, como eu não sei ontem, o professor Cláudio Bonato. Boa noite professor, tudo bem? Boa noite Machado Fili, boa noite telespectadores. Tudo bem, tudo bem, tranquilo. Prazer é o nome recebendo aqui. Prazer Machado, se tu me permitir, eu quero fazer uma rápida saudação à turma de pós-graduação de comunicação e marketing da faculdade SENAC. Estou dando aula lá, já estou concluindo, eles são fãs do programa Comunicação, né? O pessoal de Comunicação adora um programa comunicativo como esse. Então, a minha saudação à turma da faculdade SENAC de comunicação, pós-graduação em Comunicação e Marketing. E eu estou lá lecionando o direito do consumidor, ver a importância que tem para o comunicador e o marketing. Direito do consumidor na competitividade do negócio. É mais na visão do empresário de comunicação, né? Eles têm as suas empresas, marketing. Espetacular, tem os seis encontros, uma turma ultra participativa. Então, a gente está vendo que uma lei de primeiro mundo, que é o nosso código, está penetrando em todas as disciplinas. Como é importante isso, Machado. Espetacular, Machado. Nós vamos chegar rapidamente e eu ainda vou estar vivo, tu também vai estar pra ver o nosso país chegar a nível de primeiro mundo ou em nível de primeiro mundo com uma legislação de primeiro mundo. Eu fico muito satisfeito, muito contente com isso. Pena que muitas pessoas ainda não se aproveitem e não usem o código do direito do consumidor que dá às pessoas todos os direitos. Todos os direitos. É um código extraordinário, é um sistema de proteção dos melhores, senão o melhor do mundo, não dito por nós brasileiros, mas por quem nos visita. Então, é hora da gente dizer para o nosso telespectador, exatamente nesse programa que trata do direito do consumidor. Usem o código de defesa do consumidor. Se tiverem qualquer dúvida, mandem aqui para o programa. O professor Bonato está aqui, é professor, é homem da maior experiência que existe, no meu entendimento, um dos maiores entendedores do código de defesa do consumidor que existe no Brasil. Ele sabe o código de corte, aí você já tira uma ideia, né? Tem vários livros escritos sobre o código. Então, mandem as perguntas para cá. A gente vai esclarecer da melhor maneira que possível. É isso aí. Está bem? E um abraço para o pessoal lá da comunicação do Senac. Isso aí. Grande abraço. Vamos para as perguntas? Vamos lá. Hoje nós vamos direto aqui nos e-mails que nós recebemos e o primeiro vem do Fernando Novaes. Ele diz o seguinte, estou com um problema com o cartão de crédito, por dois meses seguidos paguei a via do meu cartão, porém no sistema não está como pago. Isso aconteceu já há uns três meses. Desde então, recebo boletos com juros em cima disso, como se não tivesse pago a mensalidade. Tenho as notas de pagamento, já entrei em contato com o banco e o mesmo pediu para enviar por e-mails as fotos dos comprovantes em anexo. E eu ligo para saber a situação da operação e só me dizem para ligar em três dias. A pergunta que ele faz é a seguinte, professor. Qual é o jeito de proceder nesse caso? Entrar com uma ação ou aguardar o que o banco tem a dizer a respeito? Não, Fernando, você já foi, não é? Totalmente paciencioso com esse banco. Eu só espero, você não narra aqui, que eles não tenham lhe colocado no SPC ou no Serasa, que é só o que falta. É só o que falta. Depois vem alegar a indústria do dano moral. Você pagou, você tem os comprovantes que pagou e eles continuam dizendo que você não pagou. Você tirou foto conforme eles lhe orientaram, encaminhou para eles e eles vão jogando, não é? E tentando cobrar de novo. Ora, Fernando, você já foi, não é? Já fez tudo o que podia. Eu, no seu lugar, já tomaria uma medida judicial. Entraria em juízo contra eles, pedindo antecipação da decisão do juiz para dizer que a dívida já está paga, para não cadastrá-lo ou se cadastrá-lo, se já foi cadastrado, retirar de lá, não é? Antecipar a decisão de mérito e, depois do processo, tenho certeza, Fernando, o juiz vai condená-los em dano moral. Tem uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, parece que é 479, que diz que essas questões são consideradas fortuito interno e que cabe à administradora do cartão, o banco, a financeira, provar que o consumidor não pagou. Pô, eles estão provando que ele não pagou? Pois ele tem os comprovantes que pagou. Então, Fernando, procura um bom advogado aí, meu amigo. Se você não tem condições de contratar advogado, procure a Defensoria Pública, ali na 7 de setembro, que você está coberto de razão e o direito está do seu lado, tá, Fernando? A próxima pergunta é a seguinte. Sou Lisiane Tomé de Sapucaia do Sul. Gostaria de informações sobre meu carro, que esse carro que está na garantia da lataria ainda, pois ele é ano 2013 e retirei da loja zero quilômetro. Ela diz a fábrica aqui, eu vou dizer, a Renault já fez três reparos pelo mesmo motivo e agora se negou a fazer um outro reparo, pois eu não fiz a revisão de quatro anos. Ela diz que não fez a revisão, porque com eles é muito mais cara e o restante do carro, com a garantia, não vale mais a partir do terceiro ano. A corrosão é na parte interna da porta, sendo na carroceria do carro. É, você criou um pequeno complicador para você, Lisiane, ao não efetuar a revisão do quarto ano, porque eles condicionam a garantia de cinco anos a que se faça revisão com a fábrica, porque eles são, a concessionária é a extensão da fábrica. Então você arrumou um pequeno complicador. Só que pela sua narrativa, Lisiane, você pode alegar que perdeu a confiança, porque o problema começa no terceiro ano e aí você vai fazer a revisão do quarto ano. Se você perdeu a confiança, então ainda dá com argumentos fortes do porquê você não fez a revisão do quarto ano. Porque você perdeu a confiança e quer descumprir o contrato de garantia eles. Então, apesar da Lisiane ter criado um pequeno complicador, ele é facilmente espancável com deduções lógicas e demonstração de tese lógica para o juiz de direito. Tá, Lisiane? Eu, se fosse você, já procuraria um advogado e entraria com uma ação judicial imediatamente. Por quê? Eles têm 30 dias para solucionar o problema pelo artigo 18 para o primeiro do Código. Não resolveram. Problema. Já passou dos limites e você passa a ter o direito de exigir um carro novo, seu dinheiro de volta ou abatimento proporcional do preço e quem escolhe é você, Lisiane. Procura um advogado, aí sapucaia, ou onde você entender que seja da sua conveniência e entre com uma ação judicial contra esta fábrica, porque o direito está do seu lado. Um carro com 4 anos que é preso da carroção na carroceria. Não, não pode. Isso é vício de fabricação, maltratamento da chapa. Sem dúvida. Já tem diversos julgados, aqui no nosso tribunal, diversos julgados nesse sentido. Fazem o maltratamento da chapa e isso pode ser considerado até vício oculto. Mesmo que já tivesse terminado a garantia contratual, ainda poderia ser legado a garantia legal de 90 dias, porque no momento que aparece a ferrugem, a Lisiane tem 90 dias para reclamar. O código é extraordinário, Machado. Ah, Lisiane, qualquer dúvida que você tenha ficado, acredito que não tenha ficado com nenhuma dúvida, por favor, entre em contato conosco novamente. O professor Cláudio terá o maior prazer em responder e esclarecer mais aí. Sem dúvida, Lisiane. A próxima pergunta é da Bárbara Medina. Há poucos dias descobri... Olha aqui o que ela escreve. Há poucos dias descobri a existência desse programa formidável. Não perco um só dia. Parabéns pelo formato do bom gauchês curto e grosso. Muito me esclarece com os temas abordados. Ela diz o seguinte, quebrei a fidelidade de um pacote de internet no dia 13 de novembro. Fone fixo e canais da empresa, da operadora de telefonia, que eu não vou dizer o nome aqui, mas está aqui. Faltavam quatro meses para a tal fidelidade terminar. Ocorre que estão me cobrando uma multa de 422 reais por isso. A multa, eu já disse nesse programa, Bárbara, ela não pode exceder... A multa é a chamada cláusula penal por descumprimento do contrato. Ela não pode exceder a 10% do valor, não do contrato como um todo, porque se fosse do contrato como um todo, o que valeria aquilo que você já pagou. É do que falta, os quatro meses que faltam. Então, 10% do que falta para cumprir o contrato de fidelidade. Será que você deve para eles 4 mil? Porque 400 reais de multa, 10% de 4 mil. Será que nesses quatro meses ela paga mil reais por menos? Não acredito. Então, está incorreto, Bárbara. Você pode entrar no juizado especial cível contra eles. Agora, eles que estão querendo lhe cobrar? Pô, mas se antecipe e entre para que o juiz te pule. Qual é a multa que você vai pagar? É 10% do que resta para cumprir o contrato. Está bem? Ela diz também que está se sentindo prejudicada, professor, pois ela não pode adquirir pacote de outra empresa, pois essa empresa de telefonia ainda não tirou o equipamento e ainda está me privando de adquirir um outro. Não, não, não. Peraí um pouquinho. Peraí um pouquinho. No momento que você coloca o equipamento à disposição deles, tem uma instrução nominativa da Anatel, não me lembro o número agora, mas entre lá na minha página do Facebook, Bárbara. Professor Calde Bonat, está lá. A Anatel tem uma instrução normativa que diz que quando o consumidor comunica à empresa que não quer mais aquele serviço, a empresa tem 30 dias para buscar o equipamento. Se não, passados 30 dias, o consumidor não tem mais responsabilidade sobre esse equipamento. Então, se passou de 30 dias, eles não podem lhe impedir, porque não foram buscar o equipamento, de acessar a outra companhia de prestação desse tipo de serviço. Qualquer dúvida, Bárbara, ligue para a Anatel, entre lá no site da Anatel, que presta um belo trabalho. Aqui no Rio Grande do Sul, o engenheiro Sidney e o seu pessoal aí, ligue para lá. Faça um contato com eles, Bárbara, que você vai ver o que a Anatel vai responder. Ainda vai multá-los por isso, está bem, minha amiga? Eu hoje estou fazendo um pouquinho diferente. Eu estou lendo aqui quase que na íntegra os e-mails que nós recebemos. Normalmente faço uma... Um condensão. É uma síntese. Um condensão. Um condensão, uma síntese, né? Hoje eu estou fazendo, estou lendo aqui para que vocês saibam exatamente como perguntar, tá bom? Não que vocês não saibam, mas para ajudá-los. A pergunta é da dona Marisa Reis, que mora na cidade de Canoas. Ela disse que na conta de celular dela, da empresa aqui, do dia 26 de 11 de 17, vencimento, veio uma cobrança de uma ligação de longa distância no valor de 406 reais, com duração de 67 minutos. Aí ela conta a história. A mãe dela ligou para um programa de TV que promete prêmios altíssimos, tipo 55 mil reais. Aí tá, aparecem imagens. Era de madrugada e enquanto a apresentadora não atendia o chamado, uma gravação ficava fazendo perguntas de fácil resposta, induzindo a pessoa a permanecer na linha e ir respondendo e acertando até ser atendida. Após muito tempo desespero, desistiu da ligação, da ligação. Ao receber a conta de valor altíssimo, liguei para a companhia e me orientaram a ligar para a empresa do programa. Ela deu o nome da empresa aqui. Após muita existência, conseguiu conversar com uma atendente e, resumindo, ela disse que o tal programa é de uma empresa de televisão e que eles fazem a cobrança. Diz que não adianta eu ir ao Procon, pois eles têm que comprovar que a ligação realmente aconteceu. Como insisti e reclamei muito, ela ofereceu 40% de desconto do valor da cobrança. Quer dizer, quem oferece um desconto é porque não tem... Mas é óbvio. Estão morrendo de medo do que vá parar de discutir. Desde que a operadora desvinculasse o valor da ligação do resto da conta. Aí ela foi lá na operadora e, após muita insistência, conseguiu que me disse um boleto somente no valor da dívida. Como o vencimento ficou para dia 5 de dezembro, ainda não paguei e nem liguei novamente para combinar o pagamento com desconto prometido. Gostaria de saber, professor, a opinião do senhor a respeito de que providência ela pode tomar. É, Marisa, a gente assiste e vê esses programas... É, e como tem, né? E tem. E fica pensando, as pessoas ligam para lá e é óbvio que aquele dinheiro que eles dizem que vão sorteá-la no final, para quem acertar, o cachorrinho que não tem uma perna, tem 50 cachorros correndo e um só que tem três pernas. Tem que acertar exatamente aquilo. É óbvio que eles vão ganhar o dinheiro é pelas ligações telefônicas. Ah, como é? Ninguém dá dinheiro de graça. A sua mãe liga de madrugada, fica lá três horas no telefone, uma ligação DDD, caríssima. Eu, se fosse você, Marisa, entraria com uma ação judicial contra essa empresa, porque ela não prestou as informações que o Código de Defesa do Consumidor exige sobre a clareza, sobre quanto que vai gastar por minutos. Então, está faltando esclarecimento por parte desta rede de TV e deste tipo de programa. Então, iludiu a sua mãe, ilude diversas pessoas, enquanto nós não entrarmos na justiça. E o judiciário dizer que está sendo descumprido o Código de Defesa do Consumidor, eles vão continuar lesando inúmeras pessoas, Marisa. Faça isto, Marisa, entre com uma ação, 460 reais, é que são 460 reais, mas daqui a pouco são 4 mil, 5 mil. Então, entre no Juizado Especial Cível, aí de Canoas, é de Canoas, né, Marisa? A Marisa é de Canoas. Aí de Canoas, vá lá no foro em Canoas, se oriente e preste um trabalho extraordinário aos juízes e os leigos, e entre com uma ação judicial contra eles. Eles vão ter que vir lá de São Paulo e se defender aqui, tá? Marisa, eu já vi que a empresa é de São Paulo aí. Para que se, pelo menos, tenha uma regulamentação disto, não é? Porque se não, vão lesar, vão continuar lesando centenas, milhares de pessoas, tá, Marisa? A senhora vai concorrer 55 mil reais, mas vai gastar 500. Vai gastar 500? Tem que avisar. Tem que avisar. Tem que avisar, tá? Se não, falha com o direito básico do consumidor, do artigo 6º, inciso 3, que é a informação clara e adequada sobre os vários produtos e serviços colocados no mercado de consumo. Tá sendo descumprido por parte deles o Código de Defesa do Consumidor. Tá bem, Marisa? A Sandra, que também mora na cidade de Canoas, ela diz que comprou uma cafeteira inox, mas a cafeteira está vazando água por cima, onde ela põe o café. Tem um ano de garantia. Ela quer saber onde ela pode resolver isso, pois ela comprou em maio de 2017. Quer dizer, ainda não faz um ano. Sim. E você já levou na assistência técnica da fábrica, Sandra? Porque, infelizmente, infelizmente, eu digo, nós temos que aguardar 30 dias para que ele solucione o problema. Tá lá no artigo 18, parágrafo 1º do Código. Então, você vá no comerciante que você comprou, diz, olha, eu me lembrei daquela máquina que tinha que pegar um paninho para botar embaixo, você lembra? Vai ver que essa cafeteira também tem que botar um paninho embaixo. Mas que isso? Mas o que isso? Vá lá e fale com o gerente da loja e diz que você exige imediatas providências, senão você vai entrar em juízo contra eles. Ele diz que mande arrumar. Ou lhe dê uma nova. Se o comerciante é sério, eu não sei onde você comprou, mas se for de uma empresa genuinamente gaúcha aqui, você já deveria ter reclamado, porque eles lhe dariam, eu tenho certeza, Sandra, uma cafeteira nova. Eu não vou dizer o nome, qualquer dia eu vou dizer, viu? Mas aí os outros vão morrer de inveja, porque nós temos empresas seríssimas aqui no Rio Grande, mas vem uns de fora aqui que não casam o fio de bigode do gaúcho e ficam aí lesando os nossos consumidores. Sandra, vá falar com o gerente e diga para eles. Eu lhe dou três dias para solucionar o problema, senão vou entrar com uma ação judicial contra o comerciante, contra a loja e contra o fabricante da cafeteira. Faça isso, Sandra, no Judiciário Especial Cível. Você pode entrar, tá, minha amiga? É. Ora, a cafeteira que sai por fora. Por isso que lá fora ainda a gente faz ainda café naquele saco. Na saquinho? É? Não, aqui é muito bom. Lá fora não, em São Gabriel. Lá, mais pra fora. É isso aí. E era bom aquele café, meu. E era café bem bom, ficava cheirando. Mas perfumava toda a casa. Agora bota esse cinto de papela, entra. É brincadeira. O Rony mora na cidade de Viamão. Isso aqui não é uma... Eu sei que o professor vai me dizer que não é uma... Não, mas nós não nos furtamos. Mas vai responder. Vou responder. Com a tradicional boa vontade que ele sempre tem demonstrado aqui nesse programa. O Rony é da cidade de Viamão. Ele alugou uma casa sem imobiliária faz dois meses. E o cidadão não paga o aluguel, muito menos a água e muito menos a luz. Não tenho condições de constituir um advogado. O que devo fazer? Olha, Rony, você é o proprietário. Eu acho que você pode nos juizados especial cível, porque... É, pode, sim. Nos juizados especial cível, aí é de Viamão. Vai lá no foro. É Viamão, né? É Viamão. Vai lá no foro de Viamão, o senhoriente. Você pode entrar, sim. Porque quem é que está descumprindo o contrato? Você aluga, o locatário não paga. Você peça a sua casa de volta. O juiz vai ver se você tem razão. Eu não tenho bem certeza, mas acho que essas causas, sim, porque bem abaixo de 20 salários mínimos, não precisa contratar advogado. Vai se orientar lá no foro de Viamão, se dá para entrar com esse tipo de causa, de rescisão do contrato de alocação no juizado especial cível. Se não, Rony, se o juizado especial cível lá no foro lhe disser que não dá e eles são super atenciosos, os funcionários do judiciário, você pergunte onde é que a defensoria pública, aí em Viamão, e a defensoria é um advogado de graça, você procure o defensor público ou a defensora pública aí de Viamão, explica a sua situação, que eles vão entrar com uma ação judicial por você, desde que você comprove que não tem condições financeiras. Está bem? A defensoria pública é para essas situações de pessoas que não têm condições de contratar advogado. Está bem, Rony? Professor, me responda uma pergunta, por favor. Quando é que é uma relação de consumo o aluguel de um... Que beleza de pergunta, eu não quero dar aula aqui, mas olha, meus amigos, o direito tem como um princípio fundamental o princípio da isonomia, para tratamento de igualdade aos iguais, mas principalmente um tratamento de desigualdade aos desiguais. Acabei de falar de uma lei que trata desigualmente os desiguais, a lei do inquilinato locatário é desigual ao locador, na sua imensa, porque ele precisa do bem. Quando a relação é entre iguais não profissionais, telespectador, dois não profissionais, eu compro o automóvel do Machado Filho, eu não sou, posso até ser consumidor, mas o Machado Filho não é agente econômico, não é fabricante de automóveis, não é comerciante de automóveis, ele está vendendo o automóvel, é uma relação entre iguais. Não pode ser regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, porque ele é um estatuto de regulação de desigualdades. Se ele for aplicado na relação entre eu e o Machado, ele vai me superproteger em relação ao Machado e ele vai desequilibrar e fere o princípio da isonomia da Constituição, de dar tratamento de igualdade aos iguais. Agora, quando são duas empresas, por exemplo, o Zafari, é uma empresa gaúcha, por isso que eu cito o nome espetacular, compra refrigerante da Fruc, que também é uma empresa gaúcha, para revender duas empresas. A relação entre eles não é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo Código Empresarial. Agora, eu compro um automóvel de uma fábrica multinacional ou nacional, eu compro no Zafari, aí é o não profissional e um profissional do outro lado. Aí aparece a relação de consumo. Ou seja, a relação de consumo é aquela relação entre um não profissional e um profissional, que é chamado de fornecedor, ou fabricante, ou produtor, ou construtor, ou importador, ou comerciante. Rápido assim, deu para explicar? Deu, professor, deu para explicar. Eu já estou aqui com o meu ouvido cheio de gente que vem me gritando aqui. Está terminando o programa? Está terminando o programa. Mas eu ainda vou dar uma aula aqui. Ah, vou, rapaz. Eu tive o prazer de conversar mais ou menos aqui com o professor Cláudio Bolato, que deu essa verdadeira aula de Direito do Consumidor a todos os seus amigos. Muito obrigado, professor. Lembrando que amanhã, quinta-feira, eu estarei aqui para tratar de direito de família. E comigo estará a doutora Solange Guinteiro. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.